Um dos patrocinadores mais conhecidos dos Juventus, mais icônicos, é o tema de hoje, as Fintas MC. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estão afim de pintar uma parede hoje aí? A gente também não, a gente quer falar dessa barca aqui, embora a gente não queira botar a mão na massa. Vamos falar só do patrocínio das Fintas MC e contar um pouco da história desse patrocinador do Juventus. É uma loja de tímicas em São Paulo, muito tradicional, com várias comunidades em vários lugares aí. E ela entrou no Juventus, né, patrocinou o clube durante alguns anos. Nós temos aqui algumas dessas camisas que eu vou mostrar pra vocês aqui e essa linha do tempo a gente vai ajudar a montar. Essa foi a primeira camisa do time profissional do Juventus a ser patrocinada com as Fintas MC. Ela, na época, era fornecida pela Esplombli, né, o fornecimento, logo depois da saída da Adidas. Nós já falamos da camisa da Esplombli, contamos até a história do vulcão. Você confere aqui no vídeo sobre a Esplombli. Nas costas dessa camisa aqui, o número 5, ele tinha esse rajado como se fosse um estadinho, um diagonal. Também a marca se fazia presente aqui. Então, avançamos mais um ano, 92 agora, a firula entra e nós ainda não mostramos nenhuma camisa da firula. Estamos prometendo e vamos em breve cumprir. Hoje nós vamos falar só um pouquinho mais rapidinho aqui, porque o nosso foco é o patrocinador, né. Mas só pra não deixar passar em branca a cola, vestido bem europeu, né, com tecido já com esses detalhes aqui. Então, é uma camisa bem mais bacana do que tem da Esplombli, né, bem mais atualizada. Na época, é claro, né. Nas costas dessa camisa, o número 10 também, um número bem quadradão, grandão. Um estilo aí que se usava muito, que não voga na Europa e também alguns times assim. Lembra muito a Adidas da Argentina, né, ela usava muito esses números grandões assim. Em 99, a tinta ZMC voltou e nessa época os juventos estavam jogando com a camisa da finta. A camisa tinha o mesmo tipo de tecido, né, da firula, mas com já um corte diferente, com a gola diferente também. A gente já mostrou essa camisa com esse patrocínio no vídeo anterior, você pode ver aqui, ó. E a gente mostra também um detalhe interessante, né, vamos mostrar as costas do menino. Então, a marca era bem pequenininha, né, discreta, letrinhas pequenas e aqui pra maru que não dava pra ver. Então, o que o juventos fez, o que a finta fez, fez isso aqui, ó. Agora ninguém reclama, agora dá pra ler, né. Esse grande patrocínio da sua casa ZMC. E foi desse jeito que o juventos jogou, então, em 99, né, com a camisa da finta. Aqui nas costas também ocupou bem mais o espaço aqui, acima do número, letras bem grandes. E esse negócio de fazer letras grandes aí, letras garrafais, também aconteceu na firula, olha só. Essa camisa da firula aqui também, né, tem essas letras gigantes aí. A gente não sabe dizer se chegou a ser usada em jogo assim, se é uma camisa proporcional, se é uma camisa que foi vendida desse jeito. O fato é que a gente sempre viu camisas assim, o número 10, a nossa também não tem o número 10. O número foi até colocado mais pra baixo, né, com razão do tamanho enorme das letras aqui do logotipo. E se a ideia era fazer o logotipo ficar mais visível, no caso da finta deu certo, mas no caso da firula aqui não, porque o tecido fica malotado, né, se dobra aí com o corpo do jogador, as letras ficam todas embaralhadas aí, não dá pra ver. Então, a ideia se foi ficar mais legível é que não deu certo, não. Mas aí, ó, o espaço tá pago, né, não sei se o palestino também ficou mais caro, em razão de aumentar o tamanho da exposição, mas o fato é esse. Se você tiver alguma informação também sobre o logotipo crescido tão grande assim, você pode entrar em contato com a gente e contar. Aliás, você também pode entrar em contato com a gente pra também nos informar sobre duas camisas que a gente não tem na coleção ainda, que é a camisa de 2000, que foi usada no campeonato paulista, você vê a foto aí, e a foto também da primeira camisa que teve com o patrocinador das tintas MC. No caso não foi um título profissional, foi na base, foi na Copa São Paulo de 1989. Tá aí, a camisa da Adidas com tintas MC, a gente não tem essa também. Se você tiver, entra em contato com a gente. Então tá aí, pessoal, mais um patrocinador icônico do Juventus, as tintas MC, que estiveram presentes aí no período de 91 a 92, 93, 99, 2000, e nessas camisas aqui, de três fornecedores diferentes aqui que a gente apresentou pra vocês, a firula, a stromboli, a finta, e também aquelas lá que a gente não mostrou aqui, que também são de outros fornecedores que a gente tava procurando. Então, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, de Juventus, traga mais Juventus aqui pra se inscrever no nosso canal, que eles vão gostar das nossas novidades e curiosidades que a gente tem toda semana pra mostrar pra vocês, conteúdo super bacana sobre Juventus. Até mais!